E estamos de volta com mais um programa Novo Campo cheio de novidades, confira os destaques de hoje. Aprenda a fazer uma horta num espaço pequeno. Parque na Bolívia pode ser o mais diverso biologicamente. Papu Ocidental torna-se área protegida. Câmera registra imagens de leopardos na neve. Manguezais vira destaque na reunião anual do SBPC. E ainda construções no Rio de Janeiro buscam padrões ecologicamente corretos. Você já pensou em ter uma horta em casa, mas acha que não tem espaço para isso? Mas nem tudo está perdido. Na reportagem de Ana Lima, você vai aprender a fazer sua própria horta num espaço pequeno. Nunca foi tão fácil ter uma horta em casa, num pequeno espaço. E o José Luiz está aqui hoje para nos mostrar como se planta um alface. É isso mesmo, José Luiz? Isso mesmo. Bom, na verdade, horta é muito mais simples. Pode ser feita até em vaso. É mesmo? Então nos ensine a fazer. O que a gente vai precisar aqui para plantar um alface em casa? Vamos pelo método mais simples. O mais simples é ter um vaso. Um vaso qualquer, qualquer tamanho, conforme o tamanho da planta. Nesse caso é um alface, não precisa ser muito grande. E é interessante que o vaso tenha alguns furinhos embaixo. Isso, isso é um detalhe fundamental. Todo vaso precisa ter uma drenagem. E o furinho serve com esse objetivo. Lógico que, além do furinho, precisa de um material drenante. São pequenas pedras, pode ser britas, pode ser qualquer tipo de material que dê essa vazão, desse excesso de água quando está em contato com a terra. Tá certo. Bom, lógico que a gente não pode esquecer da terra, né? Da terra, mais importante. Basicamente, se tem... A terra é fundamental, é básico, qualquer tipo de terra. No decorrer do processo, essa terra pode evoluir para ser uma boa terra ou uma terra ruim. Mas normalmente é muito simples ter uma terra boa. Esses materiais, basicamente, você pode encontrar em casas de jardinagem ou em supermercados que tem essa área de jardinagem. Basicamente, você encontra tudo lá. Mesmo as mudas, lógico, não são em todas essas casas, mas a maioria já tem hoje em dia. Já encontra tudo lá. Isso. São materiais baratos? Como que... Não é... Pode-se dizer que é muito simples e muito barato. Horta em casa... Tem países que a horta em casa já é cultural, como o próprio Japão. O Brasil, isso ainda é uma inserção. Mas é uma maneira de você ter um alimento de qualidade e garantir um alimento de qualidade no seu próprio lar. E é muito simples, porque as mudas já vêm prontas ou a outra alternativa é a partir de sementes. As próprias sementes, né? Exatamente, que também encontra em qualquer supermercado na forma mais simples. Então, e a muda de alface? Então, a muda de alface tem que ser tratada com muito cuidado e carinho, mas ao mesmo tempo, na medida que você já tem o local de plantio, você faz um pequeno buraquinho. Tá certo. Coloca, né? E coloca ela em pé, não pode apertar. E no detalhe, para apertar... É muito delicada, né? Exatamente, não é com a mão, é com a água que ela assenta. Aí ela fica assim. José Luiz, então me explica, como que a gente vai fazer para plantar uma alface? Então, a gente tem o vaso, não pode esquecer do detalhe dos buraquinhos no fundo ou num ambiente de drenagem. Para se fazer essa drenagem, a gente usa alguns materiais como pequenas pedras ou britas, onde a gente faz uma pequena... Coloca no fundo uma certa quantidade e muito simples. Então, ela fica no seu fundo para permitir a drenagem. Os dois dedinhos mais ou menos do vaso, né? Isso, isso. Uma camadinha simples. Uma camada simples. Sobre ela, nós colocamos a terra, né? Aqui já está plantada com a muda, mas a gente coloca a terra e depois a gente planta. E aí, com o passar, no caso de alface, a partir da muda, eu acho que em torno de 30 dias ela pode alcançar esse tamanho. Esse tamanho aqui? Esse já é o tamanho de colher ou não? Olha, no alface, nesse método, o padrão de colher já é esse. Já é esse tamanho. Isso, mas a gente não pode ter a expectativa de ser aquele alface que a gente compra no mercado usando alguns métodos convencionais aí, né? Não dá para gerar expectativa. Até porque não tem nenhum tipo de agrotóxico, algo do tipo para fazer ele crescer. Exatamente. Mas assim, o crescimento dele está muito associado ao clima e à quantidade de água. A adubação, se o solo estiver bem fertilizado, o próprio solo estiver legal, é tranquilo. Ele vai alcançar um tamanho interessante também. Então, os vasinhos eu devo deixar em um lugar arejado, sem pegar muito sol, o sol em excesso, e sem pegar também muito frio. Mas, basicamente, a gente tem que partir do seguinte princípio. A gente precisa de uma terra boa, precisamos de sol e precisamos de água. Lógico que o sol em excesso não prejudica, mas a água em excesso e um solo fraco prejudica o desenvolvimento de uma planta. Um parque remoto no noroeste da Bolívia pode ser o lugar mais diverso biologicamente do planeta, de acordo com a Sociedade de Conservação da Vida Selvagem. Eles já ajudaram a listar muitas espécies encontradas na região. O macaco-aranha amarelo é uma das mais de 200 espécies de mamíferos vivendo nos 19 mil quilômetros quadrados do Parque Nacional Madide. A área preservada é também o lar de 11% dos pássaros do mundo. Mais de 300 espécies de peixe, 12 mil tipos de plantas e inúmeros répteis vivem na reserva. Toda essa riqueza tem levado os cientistas a declarar Madide como uma das regiões mais biodiversas da Terra. Localizada no noroeste da Bolívia, o parque foi objeto de estudo por três anos por pesquisadores. O diretor de conservação, Hector Cabreira, disse que a investigação combinou todos os estudos sobre Madide e identificou mais de 200 novas espécies. O tamanho e a variedade de altitudes do parque, que vão desde as planícies da Amazônia até a Cordilheira dos Andes, são as razões para a diversidade de vida animal e vegetal. Por causa do seu valor, a Sociedade de Conservação da Vida Selvagem está trabalhando com tribos locais para promover alternativas sustentáveis para proteger o parque da mineração e exploração madeireira ilegal. Essas ameaças requerem constante vigilância para que a reserva de Madide continue o ecossistema mais diverso da Bolívia e do mundo. E chegou a hora do quadro Você Saudável. Hoje você conhece os nutrientes do melão. O melão é uma fruta constituída principalmente por água, que apresenta nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Além de ser uma fruta hidratante, o melão possui propriedades terapêuticas e nutricionais que salientam a importância dessa fruta na nossa alimentação. As vitaminas A, C e do complexo B estão presentes no melão. A vitamina A e a vitamina C irão promover a prevenção da formação de radicais livres, além de contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico do indivíduo. Já as vitaminas do complexo B participam do metabolismo energético, além de manter os glóbulos vermelhos e o sistema nervoso saudáveis. Ferro, cálcio, fósforo e potássio são minerais também presentes no melão. Eles irão atuar na prevenção da anemia, na formação dos ossos e dentes, na produção de energia e na construção muscular e corporal. O melão é um excelente diurético que serve para eliminar toxinas presentes no corpo. Ele previne o surgimento da gota, que é caracterizada pela elevação da concentração de ácido úrico na corrente sanguínea. É calmante, previne doenças como artrite, reumatismo, constipação intestinal e doenças renais, como cálculo renal e nefrite. Para as mulheres que ainda menstruam, o melão contribui para a regularização do ciclo menstrual e a eliminação de coágulos de sangue. Já para as que deixaram de menstruar e entraram na menopausa, essa fruta auxilia ativando a circulação. O suco de melão serve para prevenir a acidez do organismo, devido a diminuição da concentração de bicarbonato na corrente sanguínea, além de problemas relacionados ao estômago, esôfago e garganta. Mesmo com todos os benefícios que o melão pode nos proporcionar, 100 gramas dessa fruta equivale a somente 30 calorias, tornando-se uma excelente fruta no combate à obesidade. Então aproveite, coma muito melão e tenha uma vida mais saudável. Em São Luís do Maranhão, mais de 3 mil cientistas, pesquisadores e estudantes apresentam estudos e discutem a produção científica nacional na Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Entre os debates sobre o meio ambiente, um dos temas que ganharam destaque foi a preservação dos manguezais. É do mar e dos manguezais que São Paulo Tiro sustenta há quase 40 anos. O tempo serviu para o pescador e catador de caranguejo ganhar experiência, mas também revelou os impactos negativos que a natureza vem sofrendo e que são responsáveis pela destruição do ecossistema de onde saem o alimento e a renda da família dele. Em São Luís, cerca de 50% dos manguezais já foram destruídos, um problema que é comum nas áreas de mangue das capitais. Entre as principais causas da devastação estão aterro, desmatamento e poluição. Aqui no Brasil, as áreas de manguezais vão do Amapá a Santa Catarina. Além de garantirem a subsistência de centenas de famílias que vivem da extração do caranguejo e de outras espécies que vivem nesse ecossistema, os mangues são de fundamental importância para o equilíbrio do meio ambiente. Os manguezais, assim como os ecossistemas de modo geral, eles são extremamente relevantes, fundamentais para a manutenção da sociedade, para a manutenção da qualidade de vida. Como se não bastasse tudo isso, aquilo que mais todo mundo sabe, que os manguezais são importantíssimos para a alimentação e para a economia da nação. A bióloga, que dedica parte da vida ao estudo desse ecossistema, desempenha junto com alunos e outros pesquisadores, um trabalho de pesquisa, conservação e recuperação de mangues. O assunto é um dos temas em debate na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. No estande do Laboratório de Manguesais, são apresentados os trabalhos de pesquisa, desenvolvidos na Universidade Federal do Maranhão. A gente quer preservar essa biodiversidade, não para que ela fique intocada, mas para que ela, sendo intocada, continue mantendo a qualidade de vida da nossa sociedade. Um dos ecossistemas mais ricos do mundo em corais, agora é uma área protegida em um acordo feito por comunidades locais e grupos de conservação. Ilu é uma pequena ilha entre Papua Ocidental e as Ilhas Moluka, na Indonésia. Ela é o lar de pessoas que vivem quase que exclusivamente com o que conseguem no mar. No entanto, por baixo da água, existe uma outra comunidade conhecida por ser um dos ecossistemas de Recife mais ricos da Terra. Mais de 1.400 espécies de peixe e 75% de todas as espécies de coral que existem no mundo vivem na região. Os humanos têm coexistido com os recifes por séculos, principalmente nos últimos 50 anos. No entanto, moradores locais dizem que o excesso de pesca e o ataque a espécies vulneráveis têm deixado rastros pela área. Agora, um acordo de conservação foi estabelecido para restaurar o equilíbrio. Os nativos estão comemorando. Depois de uma pesquisa detalhada, conduzida pela Natural Conservancy, 366 hectares de Recife foram designados como áreas protegidas. Matt Durning, diretor regional responsável pela pesquisa, disse que o acordo feito cabe agora aos Ilhéus manterem a região em ordem. Ele falou ainda que fez treinamentos e ensinou aos moradores a patrulharem o espaço. Para os habitantes da ilha, mais importante do que manter o acordo é conservar tanto o Recife como sua forma de vida. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conferir de que forma as construções no Rio de Janeiro têm buscado padrões ecologicamente corretos. Não sai daí! Música As obras para os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo no Brasil têm tido seus atrasos, mas têm acontecido por todo o país. E no estado do Rio de Janeiro, essas construções têm buscado seguir padrões ecologicamente corretos. Música Aquecer, iluminar, ligar. Tudo isso será possível acontecer por meio do sol, através de placas que captam luz solar e são capazes de gerar energia. Se trata de um tipo de energia limpa que não produz gás carbônico, o que vai refletir na qualidade do ar, entre outros benefícios. É um ambiental no sentido de que você não tem emissão de poluentes, você não tem geração de ruído, você não tem problema associado a aquecimento global por conta de você estar usando combustível que está emitindo gás de efeito estufa. Então tem uma série de vantagens nisso. Para a subsecretária, outra vantagem seria a produção interna desse produto, o que criaria independência do país em busca de energia. Então você não depende de importação, de ter que trazer petróleo de algum outro lugar, ou petróleo, ou carvão, ou gás. Você está gerando ali naquele local. Então te torna mais independente. A geração de energia solar é uma das fontes que mais gera emprego, comparada com outras fontes de energia. É uma das que é mais intensiva em mão de obra, tanto na montagem quanto na operação. Então traz muito benefício, sobretudo para países onde você tem uma população grande, ainda tem problema de desemprego, etc. Essas iniciativas têm também outro objetivo, o de incentivar o uso de energias alternativas e renováveis no Brasil. A energia solar ainda é pouco utilizada no mundo, pois o custo de fabricação e instalação dos painéis solares ainda é muito elevado. Apesar de ser conhecidas apenas em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, Japão e Alemanha, o governo do estado do Rio de Janeiro também tem trabalhado para conseguir implantar a política solar em empresas e estabelecimentos públicos. Então, o que é necessário, e faz parte do papel do governo, do estado, é que se crie realmente condições para que isso se desenvolva, no caso aqui a gente está tratando do estado do Rio de Janeiro. Mas é interessante você ter um mercado nacional, porque isso faz com que as empresas se instalem e toda a cadeia produtiva começa a funcionar. O governo do Rio de Janeiro deve aproveitar a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 para implantar a energia solar no estádio do Maracanã. Outras ações e políticas ambientais também devem ser implantadas até os dois eventos esportivos. Dados da Agência Internacional de Energia, estima que até 2050 a luz solar será responsável por 20% da eletricidade gerada no mundo. Imagens de três leopardos na neve foram gravadas em montanhas do Tajiquistão. Os leopardos da neve estão entre os felinos mais ariscos, mas as imagens feitas por uma companhia de conservação com um zoom não intencional mostram uma fêmea se aproximando da câmera. As montanhas do Tajiquistão são o lar de cerca de 300 desses felinos. Por toda a Ásia Central, esse número chega a 7 mil. A aparição do leopardo aconteceu em uma parte das montanhas onde a caça é permitida. Em seguida, dois filhotes também aparecem. Apesar da ameaça apresentada por caçadores e a diminuição do seu habitat natural, cientistas dizem que a presença do leopardo é um bom sinal para as espécies. Eles vivem em uma região que serve como um corredor entre a parte norte e sul do país. Pouco se sabe sobre a vida do animal na selva. Reunir informações em um lugar tão inóspito é difícil, então cientistas usam as câmeras para fazer o serviço por eles. Existem 40 filmadoras nas montanhas Pamir. Os estudiosos explicam que imagens assim são poucas e difíceis de serem encontradas. Quem pensa que escorpião existe apenas onde a mato está muito enganado. Períodos de chuva, lixo nas ruas e baratas fazem com que escorpiões cheguem nas zonas urbanas. E é preciso ficar atento. Lixo acumulado nas ruas, falta de limpeza das bocas de lobo e das caixas de gordura acabam atraindo baratas e, consequentemente, escorpiões. E é em períodos de chuvas que a maior frequência de picadas causadas por esses animais. O escorpião amarelo, uma espécie mais comum no Brasil, se adapta fácil ao meio urbano, além de se reproduzir até três vezes ao ano e sem a presença do macho, o que aumenta e muito a proliferação. Na loja de Roberto, por exemplo, a visita é constante. Até aqui é direto a palestra. Ontem mesmo a gente matou dois escorpiões aqui na loja, trabalhando aqui e o bichinho andando no meio da loja. Entendeu? Fica até perigoso. O cliente está sentado aqui e o bicho vem picar ele, né? Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2010 foram notificados mais de 50 mil acidentes com escorpiões e houve 88 mortes. Crianças entre 1 e 9 anos estão na faixa etária com a maior quantidade de óbitos. Foram 33 casos. A região com o maior número de acidentes é a Nordeste, com quase 24 mil casos. Mas entre os estados, Minas Gerais é o que lidera o ranking. São 12 mil registros, contra 9 mil da Bahia e quase 7 mil de São Paulo. Existe no país um programa nacional de controle de acidentes por animais peçonhentos, que envolve as secretarias estaduais e municipais de saúde e os centros de zoonoses, que têm o objetivo de melhorar o atendimento para as vítimas desses animais. O tratamento para acidentes por escorpião é gratuito e é realizado na Rede do SUS. Então, caso alguém sofra um acidente por animal peçonhento, qualquer que seja ele, essa pessoa tem que ser encaminhada a um hospital da rede pública. E lá nesse local ele vai ser avaliado por um médico e diagnosticado o tipo de acidente, independente da presença ou não do animal. A maioria dos acidentes com escorpiões é considerada leve. Os locais do corpo onde mais ocorrem picadas são os dedos das mãos e os pés. O meu irmão foi até picado por um escorpião. Ele foi calçar a bota e o escorpião picou no dedo dele. Aí ele deu febre, náuseas, ficou no hospital 24 horas internado no soro. Por causa da picada que dói muito. Ficou tremendo também o corpo dele. Para o professor de zoologia da UNB, é possível evitar a presença de escorpiões se o ambiente estiver sempre limpo e, além disso, é importante tomar alguns cuidados. Vedar as frestas das portas, os ralos, manter o ambiente sempre limpo, livre de baratas, vistoriar as roupas, os calçados antes de utilizá-los. E, encontrando o escorpião, normalmente eles ficam um pouco parados, digamos assim, não encostar, não provocar. O escorpião só vai ficar se ele se sentir agredido. Lojas e comércios transformam a água em energia limpa na França. A companhia americana Origi Oil se uniu à empresa francesa Ensis para desenvolver um processo de conversão da água utilizada por estabelecimentos comerciais em energia limpa. Os cientistas estão produzindo algas em água suja e transformando-o em energia limpa no alto de um prédio em Paris. Essa água vem de banheiros e cozinhas das empresas. A alga é cultivada em bioreatores de tela plana na fachada do edifício. O diretor-geral da Ensis, Pierre Tosinat, garante que algas são o futuro da energia. Ele explicou que a água suja está cheia de nutrientes que ajudam a alimentar as microalgas. Assim, ao final do processo, sobram dois elementos, biomassa do fitoplâncton e água pura. E o Novo Campo fica por aqui. Aproveite para acompanhar nossas novidades em nossas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com.br O endereço do Twitter é arroba novocampo.nt Você também pode rever os nossos programas no nosso blog novotempo.com.br E a gente se encontra no próximo domingo ao meio-dia. Eu espero por você. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!